Para o jogador da equipe do Santana, linha de defesa, Frank, tocando para o goleiro Eduardo Caveira, Eduardo Caveira. Olha a tocada na frente, domina por ali o Careca, o Careca que já fez o goleiro trabalhar, recebe o lançamento o Careca, parte alta, velocidade pela direita, se manda o Santana para o campo de ataque, olha o lançamento do Careca, vem por baixo. Gol, chega pelo time do Santana, puxa o ataque pelo lado do canhoto, Felipe, trabalha, domina, entrega a bola na frente, Vitinho, faz o lançamento no ponto futuro, vai chegar a bola, o Negueba, Negueba domina pelo time do Santana, gira, bonita jogada, o Danilo está livre, preparou o gatilho, o Danilo bateu para o gol, o Marco Antônio. É de suma importância porque eleva o nome do nosso querido Paulo Roberto Rodrigues. Neto Góes, vice-presidente da federação, obrigado presidente pela presença, ele volta para aparecer na tela conosco fazendo uma visita hiper especial aqui no canal, olha a bola batida para o gol, deixa eu só me posicionar aqui para ficar ao lado do presidente, meu querido presidente, né? N da mata, Maurinho faz o lançamento, busca o Davidson, não dominou, chega Negueba, domina pelo time do Santana, entrega pelo meio para o Atirson, boa jogada pelo lado esquerdo, Vitinho vem para dominar, partiu o Danilo na marcação, chegou, lançamento feito, chegou o Santana na cara do gol, o Danilo limpou, preparou o gatilho, bateu para o gol, o goleiro saiu para fazer a defesa. Partiu de novo para outra, é habilidoso, deu pelo primeiro, tocou no Carlos Henrique, lançamento no ponto futuro, chega bem na marcação, jogador da equipe do Santana. Bola dominada pelo time santanense, tenta ultrapassar o lançamento longo, a bola vem para dentro da área, o Marcelo chegou no meio do caminho, protegeu o Marcelo, se atrapalhou o Marcelo com o goleiro. A capa, 44 minutos, vamos chegar, 45, cobrança feita, o goleiro saiu, a bola sobrou, olha o contra-ataque do Santana agora, são 3 contra 1, o goleiro voltou, Danilo Lourinho faz o toque aqui pelo lado direito, invade a hora, vai pintar o segundo gol, bateu! Vamos para o jogo, já está por ali o Danilo. Vamos para o jogo, tenta ali, partindo a velocidade do jogador da jaqueta no meio, a dúzia da equipe do Santana. Gira, habilidoso, entrega a bola de novo para o Vitinho, Vitinho limpa o lance, Tiaguinho, Vitinho, olha a tabela bonita, chegou no time, está na cara do goleiro, acabou, bateu! GOOOOOOOL! Gustavo dominou, devolveu a bola, chegou o Marcelo, tira de qualquer maneira. Cássio faz o lançamento, buscando o André Luiz, André Luiz domina, é Fernando quem trabalha a bola, invenção de jogada, vai passar, chegou na área, pode ser agora o gol de empate, limpou para dentro, preparou o gatilho, bateu para fora! GOOOOOOOL! Houve o desvio, alguém tocou, a dividida, a Marcotone chegou, brigando por ela, tira de qualquer maneira, o goleiro afasta o perigo, pressão, que sufoco, quase o Santana, depois a gente mostra esse lance, olha o lançamento na frente, vai chegar na frente, o Iago preparou o gatilho, bateu para fora! Jogo na área, tira a zaga do Santana, Atisson, Felipe, marcação, sobe Felipe, toca errado, Carlos Henrique recupera a bola pelo time do Macapá, para lá, para cá, ele habilidoso, faz o lançamento para dentro da área, vai chegar brigando pela bola, o Debson! GOOOOOOOL! Eu quero ver se... ...do Santana fazer a cobrança, se posiciona Felipe, ele saiu da esquerda para a direita, partiu a cobrança, a bola vem aberta, toca de cabeça, tentando o ataque, o Franky, vai sobrar no Felipe, chega atirando de qualquer maneira a zaga. Agora sim, tudo ok, autorizado por ali a cobrança, quem é que sobe, subiu de cabeça ali a zaga para afastar mais uma, sobrou ali para o jogador, que é o Danilo, bateu direto! Sobrou novamente com ele, colocou na grande área! Segunda bola, posicionado Felipe para a cobrança da falta, ele faz a bola na área, o toque chegou, saiu o goleiro, marcou o Antônio, saiu para a bandeira defesa, o assistente está marcando o jogador do Santana, 0x0, placar do jogo, 33 jogados, olha a bola, batida, que é isso, bateu na trave! Olha o gol do Santana! Que linda jogada! Do Santana, mais uma de bola parada, se posiciona para a cobrança, cobrança! Veio, 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 aberta, passou pelo goleiro, toca de cabeça, vai entrar, bateu, bateu na trave! Deu pressão, é uma falta perigosa, partiu o Danilo, bateu direto, saiu o goleiro, Marco Antônio! Ele caminha em direção, a bola autorizada, preparou, bateu! Entrou! Partiu, bateu! Pegou, soltou, tu! O jogador que é exatamente o Carlos Henrique, camisa 7, ele fez um golaço no... Jogo passado, posicionado, o Carlos Henrique para fazer a cobrança, bate na bola, a bola vai fechada, passa por todo mundo! Ele se concentra, o Carlos Henrique, já fez um gol de falta, ele bateu no primeiro poste, o goleiro se atrapalhou, mas conseguiu... ... ... ...